Salve rapaziada do Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser essa análise de um compilation do brabo da cena Neo MC, compilation brabíssimo pra vocês aí Mas antes de começar a seguir, peçam encaradamente o seu like e a sua inscrição Porque esse é o segundo vídeo do dia Já trouxe aí uma orgia há umas horas atrás Só como assim uma orgia é? Vejam o vídeo que eu trouxe que vocês vão entender o que é uma orgia Uma putariazinha entre Devilzinho e Fael Algumas horas atrás Estou trazendo esse vídeo agora e vou trazer o vídeo da coletiva de imprensa Que vocês estão pedindo pra caralho Vai sair daqui a pouco esse vídeo, depois desse aqui Então fiquem de olho, fechou? Deixa o like, se inscreve e marcha no que é e no que há e no que haverá O vídeo basicamente é Neo, o melhor MC do Brasil Rimas compilation 3, 2, 1 Eu sou seu inimigo jamais, mas hoje você arruma o estresse Então tá bom, pronto pra terra Nasci nessa terra, então que ela comece Você não entendeu? Você falou de rajada, na improvisada você arruma o estresse Vem além da Galaxina e cobre porque ela não trava nem super aquece Aí você não entendeu Como a gente já segue fazendo e evoluindo Tá com a rajada ou tô com a granada Porque sua cabeça que tá explodindo Ela não tá entendendo Porque o hip hop é o meu hino Na improvisada eu falei de granada Mas é você que já se perdeu no pino Aí menina, não entendeu? Agora você sabe que é seu fim Você falou que vai ganhar E a sua vitória é em cima de mim Esse é seu fim Você não entendeu? Que eu tô fazendo de improvisação Da última vez eu te piso em tão fundo Que até hoje você ainda tá no chão Eita Pro, pro, pro Mano pra mim se eu ver essa fuleiro Você vai perder pra mim o dia inteiro Pois você tinha falado que era um peão O objetivo era pra soltar buleiro Só que hoje você perdeu primeiro Porque eu tô com a fé de Jesus Cristo Pois o meu leme é fechar com a rainha e com o rei E nunca fecha com os bispos Por isso que agora eu não arrisco Mano, eu sou tipo um cachorro arisco Você tenta me perder Mas eu sou a última carta É o olhar do belisco Mano, sai acha? Por isso que o WM chega aqui fazendo meu pistole E eu sou branco, mas é feita a minha faixa Ok, faço flow Porra, mano, te derruba igual dominó Você falou de rocha e viveu por racha Só que você vai perder na rocha desse forró A rocha desse forró Só que eu sou melhor, eu sou um assassino em série Você falou nessa letra aqui a faixa preta Só que não é quinto dan E é isso que nos difere Essa rima é bala Entender quem faz essa finalização É o quinto dan Eu não sou seu fã Porque eu sou brasileiro E na rima a gente ginga É o Rio de Janeiro Eu tenho a capoeira Você tem o quinto dan Nós temos o mestre bimba Ooooooo Terei mais defeito Mas tá suado e parceiro Eu rimo e eu tô feliz do mesmo jeito Na sua casa tem bimba Sua rima foi linda Você rimou pra caramba Mas tô nessa trilha Eu sou Martinho da Vila Tô fazendo samba Porque na minha casa tem bamba Ele é chato demais Eu tô jogando igual Mohamed Salah Mas não vai entender Que eu tô fora do seu alcance Falaram que essa é a revanche Sou firmino Firmino no lance Pode crer, pode crer Então já volto E me revolto No momento que eu vim pra te bater Você pode ser Mohamed de Salah Mas essa porra não vai arrancar grito Tá nos meus pés Eu sou Moisés Virei o novo príncipe do Egito Esse maliano tá muito sadio Príncipe do Egito Assim que cê se dispersa Cê vai parar na espada Que eu sou o príncipe da péssia O martizinho te apaga Na verdade você é Egito Talarico Tô é uma praga Ele não tem espada Ele tem uma adaga Fica de exemplo Por isso se perdeu no momento As minhas palavras cravam na sua mente As suas vão com vento E pelo visto cê tá atrasado Tá preso dentro das areias do tempo Que maluco chato, mano Mas primeiro cante Olha a galera me aplaudindo Olha o cante Não querendo me enfrentar Já tá fugindo Não tem problema É tipo drone Aproveita a oportunidade E agarra o microfone A voz do povo É a voz de Deus Não tô sozinho Esquece o cante Caralho Quem tá fugindo É o Marinho É o Santamu No primeiro round Ele me chamou pro X1 Não chamou pro X1 Isso não é comum Tranquilidade Te bata igual Tambor do Lodum Tranquilidade O Marinho tá na fome Pra te espancar é fácil Amigo Hoje ele veio Buscar os homens O Naui já tá perdendo as esperanças Porque você vai ter medo De um rasta que apanhava de criança Me explica por favor Porque alguém traz uma cara Que longoloide Se você fosse o espermatozoide Você não seria o Freud Tranquilão que você é fraco Se fosse o espermatozoide Ia voltar pra dentro do meu saco Falar de Freud Paga o ingresso Compriou o flow Compriou o dread Só não copiou o sucesso Esse é o Marinho No Fred Eu que estou transbordando Um barril de rap Pergunta lá pro Freud Um pouco de essência Que eu vim antes 5 anos E ele mesmo me disse Que eu sou referência Na partida é eficaz Não conhece o rap DF Conheço o museu Estuda mais Eu sou referência do Freud Vou falar Amigo Essa rima foi foda Você manda mal Tomou um pau Parece que o Naldo falando Que já deu um abraço Do Chris Brown Ele ia dar puta mano Na sua mesa Só que você não entende Que no final é só falinha É que sua perna não serve como comida Porque se você não percebeu A lurdinha é gordinha Então A sua vez serviu a lurdinha Você sempre vê que eu fiz papo de lurdinha Se na primeira fase Eu amassei o tubarão Imagino o que eu não faço Com essa lata de sardinha Mas eu tenho uma resposta Por isso que nós explana Quem lá dá quebrada Quem é o moleque piranha Você não entende o freestyle E é o discurso Então com a lata de vodinha Olha o discurso E a bolinha azul Vou te falar O jogo que incentivava Que vale a criança A se matar Agora você sabe Que eu tenho a resposta E lá vou de piranha Já caindo É de cor É da puta mano Por isso que agora O guri vai causar teu fim Se você é o Xavier Então eu sou o Magneto Quando eu vejo o APM Todo mundo aponta os ferros pra mim Aponta os ferros pra você Por isso que agora Você mandou o caô Eu sou a mística Na estatística Troco de cara Porque a minha cara A sociedade não aceitou Por isso que agora Eu falo que eu sou um andarilho No primeiro verso Eu falei que ele errou noturno Ele falou que eu sou a mística Então respeita meu filho Não, não Você não faz só isso Você quer seu requinte Por isso que infelizmente Você não sabe o peso Que você vai sentir nas costas Que é tipo skate drink Eu tô te falando Que você é como espelho Olha na minha cara Antes que o seu vídeo drink Na verdade se for X-Men Você é tempestade Em copo d'água O guri matou de uma vez Depois chamou de drink Chamou de drink Só que eu que tô com o Black Do Jackson 5 Se é X-Men Eu não sou a tempestade Manda um salve pro sobrinho Porque eu sou primo do Spike Se é que eu nunca pulei uma cataca Nunca pedi uma carona Num busão Você acha mesmo Que eu nunca tive que fazer Esse corre Não passei fome Só porque eu sou gordão Também tive que passar pela necessidade Que é gordão, seu louco Também tive que passar pela minha frustração É só você olhar aqui Pro pulso do Prado Ele foi cortado Hoje eu não tenho mais depressão Isso aí é cabuloso Aí menina, tô na disciplina Você não respondeu nada Do que eu disse Do que você tá entendendo Eu não tô desenvolvendo E tô nessa frequência Quero dinheiro Mas sou verdadeiro Não é o objetivo É só a consequência Por isso que agora sim eu vou proceder Se é consequência Mas não é essência Não tô fazendo bem O corre que é de você Você falou Que eu não respondi Isso é ligeiro Não fala da minha cima Faz o seu corre primeiro Só que aqui você não competente Mas se fudeu Não é o corre que eu O corre é igual Escolha é diferente Não é o que você vai entender Mas você hoje só tem a doutrina Vamos seguindo aqui nesse clima Enquanto o Zé demonstra pra você Que a levada dele ao cocô assassina Aê Enquanto faço rima N.W.A Mas eu tô fazendo essa porra Rap é sem problema Eu vou te bater E não tenho pena N.W.A Eu te quebro John Cena Por isso você toma um pau Você é o John Cena Então entra no problema Quem nasce pra fazer cena E quem é o ator principal Enquanto você quer impedir o meu sonho Eu tô fazendo o aponte Pro seu você alcançar Ah, depende Mas você não ia me matar Até o verso anterior Me causando a tua dor Não tô entendendo o que você quer Meu mano Você é contraditório É o aluno ou é o professor Eu era ícara Aprendi com o sol Por isso que hoje em dia Me sinto forte Eu não caio mais pro sol Meu parceiro Pois hoje em dia Abandonhei as áreas e passaporte Eu aluno e professor Causo sua dor Sua efeito surpresa Pois eu tenho a moral De ensinar Mas não tenho vergonha De sentar na mesa Eu falo que me lembra De uma coisa Que me deixa triste Que é com os meus irmãos Por isso meu mano Nós tamo em terra E eu sou verdadeiro Hoje em dia Na terra bem firme Em nome de todos Que tá vendo a vida negreiro Aquele mesmo que morreram Sem enxergar a luz Aquele mesmo que era O povo brasileiro Que antes de ser Brasil Era a ilha de Veracruz Se libertando com a correria Fregando a liberdade A igualdade Sem ter que assinar Uma carta de euforia Assina uma camiseta Pra mim ser um cuzão Sua assinatura vai virar pano de chão Faz favor Pra mim ser cuzão Jogador profissional No jogo na segunda divisão Divisão Cê tá de brincadeira O pano de chão vale muito Pro filho da faxineira Aê Nascimento e começo do seu problema Toda a diversidade Não esquece que logo Depois da bonança Vem a tempestade Cê falou que você Fez uma enchente Você vai vir a bolsa de madame A sua mente é uma ilha Igual o Japão E o não é o tsunami Sinceramente eu rimo E você paga um pau Cê fala que é o tsunami E você acha essa ideia legal Então concordo Botão de tsunami No máximo é um desastre natural Eu sou eficaz Amigo Você sabe bem Que você fica pra trás Você não entendeu Que é ineficaz E agora eu acerto a sua cara Eu sou um desastre natural Sua natureza me faz E só ela me para Caralho Vai freestyle Você tá ligado Que agora vou no sereno Coliseu A aldeia Que é mar de monstro E não pode Peixe pequeno Aê Fazendo freestyle Eu vou rimando aqui no argumento Eu sou peixe grande Não sou peixe palhaço Mas tô procurando Seu talento Pra mim sua rima é previsível Agora a minha vai afetar seu coração Você falou que até agora Eu tava invisível Nunca mais você vai esquecer Da minha aparição Mano Hoje você vai para um caixão Mano Agora cê sabe Eu vou falar Calma meu amigo Ainda tá pronto pra batalha Você sabe Cê deu falha Agora a bomba vai estourar Ah Sabe por que eu fiquei pro final? Porque eu dou aval Mestre da orquestra sinfônica É porque a guerra é da seguinte forma Primeiro vem o tiro Depois vem a bomba atômica Então você quer perder Você quer que eu jogue seu pescoço pra plateia? Como disse uns amigos Primeiro vem o filhote Depois o rei da alcateia Vou rimando né meu mano Que você não passa de OMS na internet Bomba atômica Folha-se você Eu sou de quebrada Aqui é bomba pet Ei Você tá ligado né meu mano Fazendo freestyle Não diz a fora Folha-se sua aparição É igual da leste Apareceu mas já tá saindo fora Igual da leste Eu já tô saindo fora Mas pode ter certeza Que meu verso é eternizado É bomba pet Você perde toda hora Percebi que você decora E tá desatualizado E aí seu arrombado Você vai Você vai Você vai E aí seu arrombado É o problema Vá Ah 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 Corpo, 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 Corpo. Corpo, 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 Corpo. Corpo, 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 Corpo. Corpo, 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 Corpo. Corpo, 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 Corpo. Corpo, 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 Corpo. não era bom, mano. Sabe por que eu falo isso? Porque em 2018 eu enfrentei ele e, assim, gente, o Neo é muito melhor que eu. Só que naquela época eu não era muito bom e ganhei dele tranquilamente. Ou seja, ele não era muito bom em 2018. Ele era um nível ao menos, né? Ficava dentro da grande maioria. E por que agora ele é considerado o melhor? Porque o cara se esforçou, o cara é evolução em pessoa. E é esses os MCs que a gente tem que ter como exemplo. Os caras que não eram bons e hoje são os melhores. Isso cabe pro Salvador. Isso cabe pro César. Isso cabe pro Prado. Isso cabe pra um monte de gente. Tá ligado? Isso é muito foda, mano. Isso é muito foda, mano. O cara não era bom, mano. Ele não era bom. Eu lembro exatamente em 2018. Ele era um cara chamando a chave a um mediano qualquer aí. Juro por Deus, mano. Tá ligado? Quem tá ligado, tá ligado, mano. E eu não falo isso pra desdenhar. Pelo contrário, eu falo isso pra ovacionar ele, mano. Porque mostra que o cara porra, teve uma evolução absurda, mano. Uma evolução absurda. 2018 ele não era bom, no meu ponto de vista. Ele até ganhou do Big Mike naquela fase de grupo lá, que eu não concordo com o resultado, mas já falando sobre isso também, né? Ele foi muito hateado nessa época, falando que ele não era bom, que não sei o quê. E eu realmente acho que ele não tava preparado naquela época pra nacional, né? Era um MC que ainda tava se desenvolvendo. Em 2019, aí ele já vem um pouco mais forte, já melhora muito o nível dele, mas aí eu acho que ele saiu de mediano pra nível bom. E aí em 2020, quando começou, ele ia vir muito forte. Ele ia vir muito forte, só que aí veio a pandemia, que foi uma coisa que fodeu todo mundo. Durante a pandemia, o melhor MC do Rio de Janeiro não era ele. Pra mim era o MT. Ele era o segundo. Só que depois de um certo momento, o MT foi pra baixo e o Néo foi pra cima, só que foi na época que o MT ia pro nacional ainda. Então, foi aquela mesma época que o pessoal esqueceu ali de chamar o Néo pra aldeia, pra evento de 5 anos, né? Que, enfim, foi passando a pandemia. De 4 anos eu não lembro se ele chegou pra participar ou não, mas de 5 anos ele não foi chamado, porque ele deu uma assumida, depois voltou numa fase muito boa. Só que aí, não é que ele sumiu. Ele tava fazendo o que ele já fazia, só que não tinha o meu forte. E aí foi se aperfeiçoando durante a pandemia. Posso falar, gente, essa pandemia foi uma das coisas mais desgracentas de todas, mas ao mesmo tempo, ela foi um nivelador absurdo. Os MCs que hoje estão sendo vistos como os melhores, são os caras que se desenvolveram na pandemia, mano. Saca? E eu até falei muitas vezes, eu falei mano, eu não vou colocar ninguém como o melhor agora na pandemia, porque é muito fácil você ser o melhor quando tem menos gente rimando. Isso valia pra todo mundo. Não só pra o Néo, pra todos. Quando chegou ali mais ou menos em setembro de 2021, que foi quando eu voltei a rimar foi o que? Foi quando a segunda dose já estava disponível pra todo mundo que tinha 18 anos. Falei, opa, agora vai começar a brincadeira. Falei em setembro ou outubro de 2021. A partir dali, tudo que aconteceu foi o desenvolver de quem realmente eram os melhores. E aí veio muito forte, Néo Prado e muitos outros. E o Néo, cara, evoluindo muito, muito e ganhando tudo. O cara ganhou tudo que dá pra ganhar. Todas as batalhas que ele foi, ele ganhou. Tá ligado? Você tem noção disso, mano? Isso é muito absurdo, mano. O cara ganhou evento do Mar de Moços, o cara ganhou evento da aldeia de trio. O cara ganhou tudo. Então, de fato, só falta o nacional pra ele, mano. Se ele for pro nacional, eu acho sim que ele é o maior candidato a ganhar. Se ele estiver no nacional. Se ele chegar lá em BH, pra mim ele é o maior candidato a ganhar. Só que essa que é a questão. Não é simples chegar. Ah, e o que você acha do Johnny? Falou que tem que fazer um abaixo-sinado pra todo mundo simplesmente deixar o Néo ir. Aí eu discordo. Porque aí ele vai perder o mérito dele. Só que o mérito, ele ganhou tudo o ano inteiro. Eu concordo, mas competição é competição. E aí que dá graça. Ah, mas e se no dia ele não rima bem? E se no dia alguém for melhor que ele? É a vida, mano. Se ele tiver que ganhar o nacional, ele vai ganhar. Porque o cara já ganhou a aldeia. O cara já ganhou não sei o quê. O cara ganhou tudo, mano. Se ele tiver que ganhar o nacional, você pode ter certeza. Que ele vai ganhar por mérito, indo por seletivo a seletivo e ganhando de todo mundo. Tá ligado? Pra mim ele é o melhor da RJ. E o segundo lugar pra trás tem um abismo. Tá ligado? O segundo melhor da RJ e todos os outros da RJ estão aqui. Ele tá aqui. Tem um abismo no meio. Ele é o melhor disparado da RJ. Tá ligado? E pra muitos o melhor do Brasil. Então assim, o cara tem todo o potencial do mundo. Rima muito. É um moleque muito foda. Muito concentrado. Muito criativo. Com uma comunicação absurda. Com uma dicção absurda. Não trava. E é isso que diferencia ele dos outros. Ele é um cara com muita punchline. Muita criatividade. Muita métrica. Muito flow. Só que o principal é o que eu vou falar aqui. Eu já disse. Comunicação e dicção. A dicção dele é perfeita. Você entende tudo o que ele fala. E a comunicação dele é absurda. Ele consegue fazer qualquer pessoa entender o que ele tá querendo dizer. Seja de um assunto mais complexo do mundo ao mais básico. Né? Então isso que diferencia o Néu. E cara. Com certeza. Se ele for pro nacional. Acho que ele é um dos favoritos a ganhar. E seria muito legal se ele ganhasse. Claro que eu quero que São Paulo ganhe. Só que o Néu é chato. O famoso Rio de Janel é chato. Enfim. Satisfação total. É. Poder já ter rimado com esse cara. Que nem eu disse. Eu rimei duas vezes. Uma foi quando ele não era tão bom. Eu ganhei dele. Então nem coloco isso como algo absurdo. E a outra foi em 2000 e... Ah, foi esse ano. Começo desse ano. Mas foi numa batalha que não tinha plateia. Era volta online. Então... Eu não gosto, parça. Tipo assim. Eu tive duas batalhas com o Néu. Uma eu ganhei. Uma eu perdi. Mas as duas foram meio merda. Tá ligado? Eu quero poder enfrentar o Néu. Numa batalha com o público, cara. É meu sonho poder enfrentar ele, mano. E não porque eu quero ganhar dele. Eu não tô nem aí pra isso. É porque eu quero poder entender como é que funciona o cérebro dele, mano. Eu não sei vocês. Mas eu quando eu rimo contra alguém. A coisa que eu mais gosto é entender como funciona. A cabeça dessa pessoa enquanto ela tá rimando. Eu penso, caralho. Ele foi pra esse lado. Nossa, ele conseguiu ter esse raciocínio. É a coisa mais da hora que tem, mano. Você tentar entender o raciocínio do outro. Então eu quero muito poder enfrentar ele um dia. Quem sabe aí em alguma oportunidade futura isso não acontece. Não sei. Eu quero logo porque se esse filho da puta for pro Nacional ganhar o Nacional e parar de rimar, eu não vou ter mais a chance, né? Então eu quero enfrentar logo ele antes que isso aconteça, né? Enfim. Mas é isso, gente. Néu é um grande MC. Satisfação total também é o Rimas Compilation. Fiz o Rimas Compilation muito legal. E é isso, gente. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal e segue no Instagram. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.